Música Governo reconduz Arcanso da Silva no dar diretor executivo agência promoção investimento na exportação timor-leste IP. Conselho Ministro aprovou na Projeto Resolução Governo Nian, NB apresenta o seu ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral, que nomeia Fale Arcanso da Silva no mandato da TOLU durante Tinantolo Nilaran, no dar diretor executivo agência promoção investimento na exportação timor-leste IP. O Simecaine, hoje na prova, nomeia Fale Fale, com a senhora Arcanso da Silva, no mandato do meu período da TOLU, no dar diretor executivo Trade Invest. Trade Invest é um ano completo, mas a agência promoção investimento na exportação timor-leste IP. Oito conhece o nome da Trade Invest. Trade Invest Timor-leste é um ano que está no Instituto Público Governo Nian, onde o papel é uma carreira para a investimento e promoção na exportação. Trade Invest Timor-leste é um serviço que facilita no apoio ao candidato investidor Cira, ajuda a exportação e a Timor-leste. Nomem, ajuda o investidor Rú Cira e Liur, que já está na investigação da empresa Cira Nebe e a Timor-leste. Desde o estabelecimento e atingir o ano, a agência não consegue atribuir o ano certificado para o investidor Ramutuk Atosruatolu no acordo especial com a Zé Sanulo. Leopoldina de Carvalho, Ferri Soares, GMN.